Sabe aquela coisa, nada a ver? Pois é, nesse vídeo você vai conferir astros da TV que estudaram e estudaram muito, mas se formaram em universidades que não tem nada a ver com a profissão que eles exercem hoje. Curte, comenta, compartilha, social, começando. Que tal começar por Carminha, digo Adriana Esteves? Pois é, uma das maiores atrizes da TV brasileira se formou em publicidade e propaganda no Rio de Janeiro. Sabia? Ana Maria Braga, nossa eterna apresentadora das manhãs da TV Globo e do Mais Você, é formada há mais de 40 anos em biologia, mas sempre trabalhou com imprensa, publicidade e também TV. Se você ama o bom rock mundial e conhece a banda Queen, já ouvi falar no guitarrista Brian May. Ele se formou em matemática e física e é um astrofísico, mas sempre veredou pela música. Tem também Cláudia Abreu, uma das maiores atrizes brasileiras. Você sabia que ela é formada em filosofia pela PUC do Rio de Janeiro? Pois é, ela nunca exerceu a profissão, mas está lá ajudando ela a crescer. Sininha de Paula foi diretora da TV Globo, também atriz. Ela que é sobrinha do Chico Anísio, é formada em medicina, mas sempre atuou na TV. Será que ainda dá tempo para mudar de profissão? Nosso eterno guerreiro, o Chacrinha, um dos maiores nomes da história da TV brasileira, é formado em medicina, porém sempre foi apaixonado pelo rádio e pela TV. O ator Edward Norton, que fez Hulk e grandes trabalhos do cinema, já foi indicado ao Oscar, é formado em história, mas nunca exerceu a profissão. Se você é fã do Harry Potter, com certeza lembra da Hermione ou Emma Watson. Ela é formada por uma das maiores universidades da Inglaterra em literatura inglesa e ama ler. Quem sabe será escritora. Já Ellen Roche, uma das mulheres mais lindas da TV brasileira, sempre foi considerada um símbolo sexual, é formada em medicina, porém sempre veredou pela carreira de atriz. Já o ator e galã Heriberto Leão, que fez várias novelas da TV Globo, como O Outro Lado do Paraíso, é formado em administração de empresa numa das maiores universidades de São Paulo. A atriz e ex-modelo Fernanda Lima, bom, quase na profissão. Ela se formou em jornalismo no Rio Grande do Sul, mas sempre quis ser modelo ou algo ligado à TV. Já a nossa querida Cristina de Alma Gêmea, a atriz Flávia Alessandra, é formada em direito pela PUC do Rio de Janeiro. Porém, ela nunca ativou gol, ou quase nunca, se tornou grande atriz. A ex-namorada do cantor Belo, a modelo e influenciadora Graciane Barbosa, também é advogada. Ela é formada em direito por uma universidade do Rio de Janeiro. Chegamos então ao eterno amigo do Homem-Aranha, o James Franco. Ele tem várias formaturas, duas em literatura e uma em cinema, por grandes universidades lá dos Estados Unidos. Jude Foster é uma das maiores atrizes da história do cinema vencedora do Oscar e ela é formada em literatura inglesa já há mais de 30 anos, mas não quis ser professora. O Luciano Huck, apresentador do Domingão com Huck, da TV Globo e do Caldeirão, é formado em direito pela USP em São Paulo, mas pouco advogou. Tem também Marcelo Tais, que é apresentador em CQC, hoje na TV Cultura, é formado em engenharia civil. Será que ele um dia trabalhou nessa profissão? Eu acho que não. E você? Nosso eterno Marcos Caruso, um dos maiores atores da TV brasileira, também é formado pela USP de São Paulo no curso de direito, mas acho que pouco exerceu. Tem também Maria Fernanda Cândido, uma das mais belas atrizes do mundo, depois que participou de Animais Fantásticos, é formada em terapia ocupacional desde os anos 1990. Tem também Natalie Porton, ela que também é atriz, cantora, faz de tudo um pouco, é formada em psicologia. Dizem que ela já pensou em abandonar a profissão para se dedicar à carreira como médica. Tem também Nicole Baus, ex-paniquete, influenciadora, super conhecida, é formada em jornalismo. Eu juro que eu pensava que era alguma coisa como veterinária, pelo seu amor aos animais. Tem também Paula de Oliveira, que é grande atriz, ela que fecha o carnaval brasileiro, é formada em fisioterapia. E aí, você faria uma consulta com ela, sim ou não? O eterno trapalhão, Digi, digo, Renato Aragão, desde que foi trabalhar na TV, ele já era formado em direito em uma universidade lá do Ceará, mas sempre escolheu ser ator e humorista. Rodrigo Faro, a mesma coisa. Ele que é apresentador da Record, da Hora do Faro, sempre foi ator e também cantor, é formado em rádio e TV. Pelo nome, Ron Atkinson, talvez você não conheça, mas o Mr. Bean, que também foi ator de vários filmes, é formado em engenharia elétrica. Mas desde jovem, cerca de 20 anos, ele quis ser humorista. Nosso maior galã em Hollywood, será que disputa com o Wagner Moura? O Rodrigo Santoro é formado em medicina desde os anos 1990, mas não quis exercer a profissão. Nossa bela jornalista e apresentadora Sandra Neyberg é formada em arte dramática, isso mesmo, tanto que ela estreou na TV Globo participando de minisséries e novelas. Sandy, a filha do chororó e a irmã do Júnior, é formada em letras por uma universidade de Campinas. Desde a época do Sandy Júnior, ela dizia que sempre quis se formar nessa profissão. Serginho Glosman foi por uma coisa talvez parecida com aquele exército hoje. O apresentador do ex-programa livre, hoje, altas horas, é formado em jornalismo desde os anos 70. Thaís Araújo é formada em jornalismo, desde a época que trabalhou em Chica da Silva, lá na Rede Manchete. Porém, ela nunca quis exercer a profissão. Tem também Tony Ramos, eterno morador do bairro da Vila Maria, Zona Norte de São Paulo, é formado em filosofia. Mas desde a TV Excélsio, TV Tupi, ele sempre quis ser ator. Wagner Moura, baiano, um dos melhores da sua geração. Bom, hoje tá brilhando lá em Hollywood, mas se formou numa universidade de jornalismo na Bahia. Sabia ou não sabia? Tem também o William Bonner, tá vendo? Pra você. Ele é formado em publicidade e propaganda, e não em jornalismo. Mas foi crescendo na profissão, e hoje é âncora do maior telejornal do Brasil. Zezé Paulessa é atriz de muito sucesso, desde os anos 70 e também 80. O que muita gente não sabe é que Zezé é formado em medicina. Tem também o ator e apresentador Bernardo Langlou, ele que namorou a apresentadora Glória Maria. Ele é formado em psicologia, mas não exerce a profissão. E aí, quem você sabia e quem você não sabia, me conta que eu quero saber, manda sua sugestão ou crítica pro bloco social. Um beijão, aperta no sininho. Tchau, tchau. Tchau.